Esse homem estava caçando durante a quaresma, quando ouviu uns gritos como de alguém sentindo dores vindo do rumo de uma casa de farinha abandonada no meio do mato. Ele resolveu ir ver, achando que pudesse ser alguém que ele conhecia, mas ao chegar na casa velha, havia uma fogueira acesa e um fogão velho, a lenha improvisado, feito de pedras, indicando que alguém esteve ali há pouco tempo. Ele imaginou que pudesse ser outros caçadores que usaram a casa velha de farinha para se acampar, mas ao entrar na casa ele percebeu algo muito estranho. Havia restos mortais de bichos em decomposição no meio da bagunça espalhada na casa, exalando um odor horrível. Instantaneamente ele foi tomado por um pressentimento ruim, e nessa mesma hora ele ouviu os gritos novamente na porta da casa pelo lado de fora. Em seguida, ele ouviu uma pancada forte como um tronco de madeira caindo no chão. O homem segurou firme a espingarda e, se arrepiando de medo, briu a porta de uma vez, como quem diz seja lá o que Deus quiser. Havia um ser alto com corpo parecido como o de uma mulher gorda, mas dos peitos para cima parecia um réptil como um crocodilo de pele rústica com escamas e olhos vermelhos. Ele passou por baixo dos braços daquela coisa e correu no meio do mato sem enxergar nada se batendo nas varas de espinhos até chegar em casa todo rasgado. Ele acredita ter visto a cuca, que para muitos é só uma lenda do folclore brasileiro.